Música Estamos de volta com o nosso programa e agora vamos falar sobre o projeto Desenvolverdes implantado em Paragominas, no Pará. Confira. Uma pequena fazenda a 7 quilômetros de Paragominas, no Pará, foi inspiração para o projeto Desenvolverdes, que surgiu a partir de uma ideia do pecuarista pioneiro na região, Mauro Lúcio. Ele idealizou uma forma de promover o desenvolvimento de pequenos pecuaristas e conta com o apoio da Secretaria de Assistência Social e de outras secretarias da Prefeitura Municipal, incluindo as de Agricultura e do Meio Ambiente. O objetivo do projeto é levar conhecimento e acompanhamento aos pequenos produtores rurais para que eles consigam produzir com qualidade, aproveitando bem suas propriedades, preservando o meio ambiente, mas sem esquecer de outros pilares de suas vidas. Pessoal, familiar, espiritual e cognitivo, entre outros. A meta é acabar com o assistencialismo e transformar a pecuária dos pequenos produtores em lucratividade aliado ao desenvolvimento social. O projeto começou pela verificação dos resultados do produtor Wagner Targa, o vaguinho, que são satisfatórias, conforme ele mesmo explica. Então, o que que aconteceu? Dia 1º de janeiro, nós botamos um lote de fêmeas, né? Então, entrou dia 1º de janeiro... Quais animais? Nós botamos... Aqui a gente não fala em animais, né? Nós falamos em diárias, entendeu? É porque, assim, a gente tira, põe dependendo do caminho, né? Então, o nosso modelo... Mas, quantos piquetes tu bota quanto lá? Aqui são 10 piquetes e nós rodamos aqui com 10,16 cabeças por hectare. Por hectare. Por hectare. Então, entrou dia 1º de janeiro e saiu dia 3 de junho. Foi 153 dias de estadia, né? Rodou 10,16 cabeças por hectare. Essa área que nós estamos aqui, ela tem 4,36 hectares. Certo? E nós tivemos uma produtividade de 30,33 arroba por hectare. Então, foi bom, né? Foi bom. E um ganho médio por animal de 585 gramas de bezerra. O mais interessante é que no dia que eu vendi esses animais, eu vendi eles a 345 reais a rouba. Essas fêmeas. É um preço bom, né? No dia. Então, eles deram um faturamento de 10.400 reais por hectare. Então, essas 30,33 arrobas vezes 345, dá 10.400 reais de faturamento por hectare. No dia, a soja estava 160 reais. Certo? A soja estava 160 reais no dia. Era como se eu tivesse produzido aqui 65 sacos de soja por hectare. O pecuarista Mauro Lúcio e a secretária de assistência social de Paragominas, Amanda Purja, informaram que inicialmente foram selecionadas 10 famílias na colônia Três Lagoas, após visita à região e o preenchimento de um questionário com 29 perguntas sobre o dia a dia deles e o que eles gostariam de ter na propriedade para produzir mais e ter mais ganho e aumento de renda, mesmo tendo o rebanho reduzido e a área considerada de pequeno porte. O Vaguinho disse que a vida dele mudou a partir do momento que a fazenda dele passou a ser o projeto piloto do Desenvolverdes. E o Vaguinho está participando desse projeto Desenvolverdes com muito entusiasmo. Você começou há um ano e meio e de lá para cá mudou muito a sua vida? Olha, Lima, esse projeto Desenvolverdes, que foi o projeto Selva de Pedras, foi uma mudança muito grande na minha vida porque eu trabalhava em um alqueiro com 15 animais. E hoje, como você pode ver, eu estou com 56 animais saindo do verão, entrando no inverno, o gado ganhando peso e eu acho que ainda tem muita coisa que nós podemos ainda evoluir nesse sentido. Aqui você construiu quantos piquetes? Nessa área aqui nós estamos com 10 piquetes hoje, uma praça de alimentação, o capim aqui hoje é o usure, que está plantado aqui. E está dando um resultado bom? Está dando um resultado bom. No inverno nós chegamos a produzir aqui 30,33 arrobas por hectare. Então, no caso, você participar desse projeto foi fundamental para o teu crescimento? Com certeza, com certeza, porque eu, antes de conhecer o Mauro, da gente andar junto, eu andava aqui com 15 animais em um alqueiro. E hoje eu estou com 56. Então, é um negócio que está trazendo muita evolução e muita coisa boa. Eu notei que agora você, além de ser o primeiro do projeto, você acaba sendo um coautor do projeto. Como é que você se sente levando esse projeto agora para mais 10 famílias? Eu creio que a felicidade é muito grande, da gente estar evoluindo e estar levando a evolução para outras pessoas. Eu creio que nós estamos indo dessa forma de libertar as pessoas dos seus próprios pensamentos, das suas próprias crenças. Eu creio que esse projeto vai ser muito importante para poder desenvolver as famílias, as pessoas, não só financeiramente, mas também humanamente, emocionalmente. Agora o seu Mauro explica para a gente como é que surgiu essa ideia desse projeto Desenvolverdes. Está juntando desenvolvimento, o verde também acaba sendo uma questão ambiental. Com certeza. A questão ambiental está envolvida nesse processo. A gente enxerga, pelo menos na minha visão, essa questão ambiental como um rótulo para poder agregar valor ao produto que nós vamos fazer aqui. Eu acho que o Pará, nós temos um potencial ambiental muito grande e que a gente tem que levar isso que a gente tem, essa parte ambiental, esse quesito ambiental, como um fator de agregar valor àquele produto que a gente está fazendo aqui. Nós estamos aqui na propriedade do Vaguinho. O senhor está há um ano e meio aí, trabalhando junto com ele aqui no projeto, ou seja, é um embrião do projeto. O senhor já notou a diferença? Com certeza. O trabalho aqui do Vaguinho foi muito inspirador para mim e me deu uma convicção muito grande de que é capaz de a gente fazer essa transformação. Uma transformação da pecuária, fazer uma pecuária que degrada, uma pecuária que produz pouco, de baixa produtividade e pequena lucratividade. transformar realmente em uma atividade, uma pecuária que produz bastante, que tem um índice de lucratividade muito alto e que traz uma qualidade, uma perspectiva de vida para o produtor. Inicialmente, a ideia do senhor, junto com a secretária de Associação Social, é beneficiar dez produtores. É, a gente está começando muito pequeno. Eu acho que isso é uma... Na minha visão, é o principal desse projeto. Porque essa questão da gente começar muito pequeno, é que a gente consegue fazer muito bem feito. Então, nós optamos muito mais por qualidade do que por quantidade. Se a gente fizer uma coisa com alta qualidade, depois, para poder a gente aumentar isso, é muito fácil. A gente fazer uma coisa com grande quantidade e fazer mal feito, o insucesso, ele é muito grande. E uma preocupação muito, que a gente tem isso muito em mente, é a questão de a gente não criar frustração nas pessoas. Então, por ser um projeto revolucionário, é uma coisa muito diferente, é uma coisa impactante. Então, nós temos que começar isso realmente devagar, com poucas pessoas, para que a gente possa mesmo não trazer frustração, não trazer coisas ruins para essas pessoas. Senhor Mauro, eu sou um homem bem-sucedido, um pecuarista pioneiro na região. O senhor tem experiência de sucesso em outros projetos. Se o senhor pudesse definir uma frase, esse projeto, Desenvolver Verdes, o senhor definiria como? Eu definiria isso com a maior transformação da pecuária. O desenvolver é você tirar o assistencialismo para transformar em desenvolvimento. O Verdes é você pegar isso tudo que nós temos na Amazônia e agregar valor para esses produtos e melhorar a qualidade de vida dessas pessoas que estão inseridas aqui. Nós nunca vamos ter ambientalmente nada positivo se nós não cuidarmos das pessoas que estão envolvidas, que estão trabalhando e inseridas aqui dentro da Amazônia. Aí as pessoas podem perguntar, por que assistência social neste projeto? Quem explica para a gente é a secretária de assistência social de Paragominas. Exatamente. A assistência social aqui em Paragominas, a gente tem trabalhado como secretaria de desenvolvimento social. Inclusive essa é a ideia de toda a gestão, todos os nossos projetos, a gente põe como o desenvolvimento daquela população. Não é a população receber incentivos, receber benefício e quer dar-se inerte. A ideia é que a pessoa, ela assuma o protagonismo da própria vida. Mas algumas pessoas precisam de auxílio, precisam de ajuda, precisam sair dessa zona de conforto. E por isso a secretaria de assistência, ela está aqui para prestar esse apoio, para auxiliar a pessoa com equipe psicossocial, para auxiliar no desenvolvimento psicológico, no desenvolvimento pessoal, no desenvolvimento social, familiar, para que aquela pessoa tenha realmente a autorresponsabilidade, a autovalorização e aí sim, como pessoa, consiga galgar os objetivos da sua vida, porque ela também precisa de um projeto pessoal de vida. Aquela família, ela precisa se desenvolver, nunca estagnar. Por mais que já esteja numa situação melhor do que já esteve, ela vai precisar sempre seguir os passos e conseguir galgar maiores benefícios. Então, por isso, o desenvolvimento social nessa população. Secretária, o senhor me disse que em breve também vai participar de projetos diretamente, as criterias de agricultura, as criterias de meio ambiente. Esse apoio da Prefeitura e de Paragominas. Então, a ideia é não dar só o peixe, mas dar a vara para a pessoa pescar, é isso? Exatamente. Dar a vara, auxiliar essa pessoa e dizer para ela que ela não fique com aquela vara. Ela ali consiga comprar uma rede de pesca, consiga comprar mais anzóis e assim, consiga se desenvolver ainda mais e mais. E como é que foi feita a seleção dessas dez primeiras famílias beneficiadas? Nós nos dirigimos a uma zona rural, uma colônia daqui de Paragominas. O nome da colônia? Colônia das Três Lagoas. E lá a gente conheceu primeiro qual a realidade daquela população e explicamos à população que naquele momento a gente não estava ali para entregar, fazer o assistencialismo, mas que de fato a gente estava ali para trazer oportunidade. Porque as pessoas têm igual capacidade. O que muda a situação de vulnerabilidade ou não da pessoa é receber aquela oportunidade de conseguir galgar aí os objetivos, crescer e se desenvolver. E é isso que a gente faz com o projeto Desenvolverdes, né? É justamente a ideia de produzir, de mostrar para aquela família da zona rural que ela tem sim a capacidade e a oportunidade de estar chegando a ela. E nós somos os portadores dessa oportunidade. Por quê? Porque nós somos melhores? Não. Mas porque nós queremos ser ponte, nós queremos ser elo e trazer a população a possibilidade de fato de alcançar a vitória, o protagonismo e aí ser divisor de água, ser um diferencial para o local onde eles moram, para a família deles, para a cidade deles, para o estado, para o país e aí sim fazer a diferença. E eles preencheram um questionário com base nessas respostas e vocês analisaram cada família, ou seja, tinha que ser baixa renda, tinha que ter uma terra, mesmo que fosse pequena, alguns animais, mesmo que fosse uma cabeça de gado ou cinco animais. Essas pessoas, então, preencheram esses requisitos e em breve, então, elas vão começar a entrar de fato no projeto praticando a ação. Exatamente. A gente analisou os critérios sociais, se a pessoa tinha uma família, se ela tinha alguma relação extra-familiar, social, vizinhos, amigos, familiares, se ela tinha interesse em novas perspectivas, se ele entendia que se ele conhecesse alguma outra forma de cultivo ou se ele tivesse a oportunidade de ter cursos ou pequenas formações, ele assim conseguiria se desenvolver e a gente fez toda uma triagem, foram 29 perguntas e um questionário para, de fato, a gente trazer pessoas que quisessem fazer parte desse projeto, desse grande projeto. O Leandro Pugia é mineiro, está aqui há 10 anos no Pará, é aquarista e está apoiando o projeto. Leandro, por que você resolveu apoiar esse projeto Desenvolverdes? Olha, eu vejo o projeto Desenvolverde partindo da ideia da Secretaria de Assistência com a doutora Amanda e o Mauro Lúcio que são pessoas que estão desenvolvendo um projeto que eu acho que, acho não, eu tenho certeza que é um divisor de águas. É um projeto que tende a fazer mais com menos, né, sempre e vendo a parte inferior da classe pecuarista, a turma que mais necessita de ajuda, né, que não tem muito conhecimento cultural e levando esse projeto para o pessoal. Então, eu não pensei duas vezes em apoiar, ajudar e viver o projeto junto com eles. Então, para mim, é um imenso prazer participar do projeto Desenvolverde. E nisso, qual será a sua contribuição? Olha, eu vou contribuir na parte do pessoal que vai passar uma temporada na Maropiara, na fazenda, fazendo, tendo cursos, tanto curso de aprendizado do manejo de pastagem, tanto espiritual, tanto educativo e essa temporada que eles vão passar lá na fazenda e eu vou curtiar com o maior prazer. Alguns dias após nossa visita à fazenda do Vaguinho, o pecorista Mauro Lúcio, o prefeito de Paragominas, João Lucídio Paz, a secretária de Assistência Social, Amanda, o secretário de Agricultura, Renan Ossi, e o secretário de Ambiente, Roberto Gambim, deram início à primeira fase do projeto na fazenda Marupiara, do pecorista Mauro Lúcio, no município de Tailândia, também no Pará. Lá, os produtores rurais ouviram palestras sobre pecuária, confinamento, piquetes e como obter produtividade com lucratividade, preservando o meio ambiente. A secretária de Assistência Social, Amanda Pugger, anunciou que em breve os pecuaristas serão visitados para se elaborar do plano de negócios juntamente com muitos parceiros e voluntários, entre eles, o SEBRAE. O projeto Desenvolverdes, ele vem trazendo o desenvolvimento social, principalmente a população hoje voltada ao agronegócio. São duas perspectivas que nós temos dentro da gestão como um momento e uma necessidade de desenvolver. É o desenvolvimento humano, o desenvolvimento da população, que é trabalhado desde o primeiro dia de gestão, mas também aliado à ideia do agronegócio, que também é um elo muito forte dentro de Paragominas e dentro de várias pastas, entre elas agricultura, meio ambiente e também da sociedade civil em si. Então, esse projeto é um projeto completo, ele traz inovação, ele traz uma outra vertente de desenvolvimento mesmo da população e é isso que a gente quer. A gente quer ver a nossa população igual Paragominas podendo muito mais. O prefeito de Paragominas, João Lucídio Paes, disse que a meta é beneficiar o maior número de pequenos produtores rurais do município. Hoje estamos iniciando esse sonho, esse projeto e nós já começamos com a conversa com todos os participantes, já temos um time de alto nível para estar colaborando, para estar ajudando, para estar tirando dúvida, para estar mostrando o que realmente é esse projeto que vem da sustentabilidade, que vem da renda, que vem da emprego, que vem da oportunidade, para essas pessoas dentro da sua terra estar cada dia mais melhorando lá a parte do seu rebanho, tudo isso. Então, é um dia muito gratificante para todos nós. Eu tenho certeza que esse projeto vai ser uma âncora para vários outros e vai abranger um maior número de pessoas ainda participando ativamente do projeto. Parabéns a todos que participam da implantação do projeto Desenvolverdes em Paragominas, no Pará. É um projeto fantástico que beneficiará os pequenos pecuaristas para que eles possam ter uma renda a mais e trabalhar aí com tranquilidade e produzir preservando o meio ambiente. A seguir, vamos conversar com o presidente da Associação Brasileira do Agronegócio, Marcelo Brito, e com o diretor de planejamento do Porto do Itaqui, no Maranhão, Marcelo Coelho. Aguarde. A VEDAMAM Vedações e Mangueiras traz para você produtos para atender o mercado da elétrica, da construção civil, da mecânica, indústria, terraplanagem, fisicultura, ferramentas em geral, bombas, motores, roçadeiras, compressores, lavadoras portáteis, confecção de mangueiras hidráulicas, material de desgaste e muitos outros produtos para o seu dia a dia. Tudo com preços especiais e um timaço para atender você. Faça você também a melhor escolha. Avenida Presidente Kennedy, 196 Bairro Beira, Rio 1. A VEDAMAM é pressão! Oliveira Consultoria e Serviços é uma empresa especializada em manutenção industrial. Fabricamos porteiros de ferro para fazendas e chácaras, assim como troncos de contenção de alta qualidade, com porteira lateral para facilitar o manejo do gado com rapidez e segurança, além de estrutura para embarque de gado e ganholas para transporte de animais. Fabricamos ainda revestimento cerâmico magnético, revestimento anticorrosivo e antiabrasivo e oferecemos serviços e reformas eletromecânicas. Temos uma equipe experiente e trabalhamos com tecnologia avançada. Oliveira Consultoria e Serviços Rua 20 Quadra 141 Lote 33 Nova Carajás Parauapebas Pará 94 3346 1096 e 94 99973 4004 Atenção Cowboys e Cowgirls Tudo o que você precisa para o seu cavalo você encontra na Renata Country Imports em Marabá o local para você adquirir arreios, chapéus, botas, cintos, camisas, calças e muito mais é na Renata Country Imports Você que deseja participar ou marcar presença em feiras agropecuárias, prova de laço ou prova de tambor, vaquejada, cavalgadas, rodeio, faça a diferença e use os melhores produtos nacionais importados que você encontrará na nossa loja A Renata Country Imports está localizada na Avenida Castelo Branco 1873 no bairro Cidade Nova em Marabá no Pará O frigorífico Rio Maria inaugurou sua segunda unidade em Canaã dos Carajás Agora ficou mais fácil vantajoso e seguro para você pecuarista da região Em seus 16 anos de atividade o frigorífico Rio Maria sempre teve como compromisso trazer transparência no abate de bovinos e segurança nas suas negociações É uma empresa tradicional no sul do Pará concentrando todos os seus investimentos na região Frigorífico Rio Maria Confiança e qualidade As farmácias Zero Hora tem história em Parauapebas Há mais de 25 anos oferecendo o melhor no segmento farmacêutico sempre se reinventando oferecemos o melhor em medicamentos de todas as linhas somos credenciado no Farmácia Popular genéricos com até 80% de desconto descontos exclusivos direto do laboratório perfumes importados presentes e acessórios brinquedos e muito mais entrega grátis Farmácia Zero Hora Rua 10 número 210 Cidade Nova conheça nossas filiais Rua Sol Poente Bairro da Paz Rodovia Faruque Salmei Avenida Inglaterra Bairro Novo Horizonte e Avenida 12 Pes Cidade Jardim Farmácia Zero Hora saúde pra você Apresento a vocês o nosso time de venda direta Desbrava Chevrolet Parau Pebas No mundo dos negócios cada segundo importa e cada centavo vale muito é por isso que a Desbrava Chevrolet oferece condições exclusivas para os empresários ganharem tempo e não perderem dinheiro O seu negócio no campo pode colher bons frutos com as oportunidades únicas que a Desbrava Chevrolet proporciona aos produtores rurais E você taxista? Você PCD? Temos assessoria completa pra você comprar seu carro direto de fábrica com as melhores condições Esperamos por você Venha pra Desbrava Chevrolet Desbrava Chevrolet Encontrando novos caminhos Internet Banda Larga é com a Flecha Net Serviço de internet de alta performance Flecha Net Suas escolhas colocam você à frente Flecha Net Sua plataforma digital Solicite nossos serviços Fone 94 9 81 16 74 71 ou 33 46 13 33 É na Caribe Presentes que você encontra os melhores brinquedos Bicicletas Skates Patinetes Bonecas Carros a controle e muitos outros É na Caribe Presentes que você encontra os melhores presentes Relógios Perfumes importados Bolsas Carteiras Canecas para você fazer aquela surpresa É na Caribe Presentes que você encontra os melhores artigos para decorações vasos vasos taças aparelhos de jantar jogos de panelas lixeiras tudo para a sua casa É na Caribe Presentes que você encontra calçado Santa Lola e as mais variadas marcas da moda feminina É na Caribe Presentes que você encontra os melhores produtos e as melhores marcas Caribe Presentes presenteando gerações Rua do Comércio número 23 Rio Verde Amigo Produtor Rural Aproveite as condições especiais de financiamento dos tratores LS Tractor na Zucatele Máquinas Na Zucatele você compra o seu trator LS Tractor com taxas de juros que cabem no seu bolso Quer saber mais? Visite a Zucatele Máquinas na BR-010 Bairro Coco Grande em Imperatriz ou chame no WhatsApp 99-99157-3142 Tratores LS Tractor É na Zucatele Máquinas A Campo é uma empresa nipo-brasileira com uma história intimamente relacionada ao desenvolvimento do cerrado brasileiro Sua trajetória tem início em 1978 com a implantação do maior programa de desenvolvimento agrícola do país O programa de cooperação nipo-brasileira para o desenvolvimento dos cerrados Prodesser A Campo se tornou referência dentro e fora do Brasil levando a tecnologia desenvolvida para países da América do Sul e Central Ásia e África além de novos projetos em diversos estados brasileiros incluindo Pará Baranhão e Tocantins Temos o departamento de biotecnologia na Bahia e temos cinco laboratórios em Minas Gerais que atuam nas áreas agrícola e ambiental A Campo foi criada para ajudar a você produtor rural a crescer e se desenvolver com tecnologia e sustentabilidade em Minas Gerais em Minas Gerais em Minas Gerais em Minas Gerais